E aí galera, beleza? Aqui quem fala junho e hoje galera, estou aqui para trazer um vídeo de pvp e agora eu vou ter um pvp com um cara aqui, vamos ver se ele é hacker ou não, que o ultimo cara que eu lutei ele era hacker, então... Esse aqui não é não Fih, não drop a sopa não velho Ixi, ligou o hacker E aí galera, GG galera, GG Então galera, esse aí foi para mostrar o meu pvp, se vocês gostaram do meu pvp, vocês comentam aí, porque eu acho que eu luto até que bem, não sou profissional, mas eu acho que eu luto bem, né? Então galera, é isso aí, obrigado a todos que assistiram, um grande abraço e fui! Tchau!